Uma batida entre uma ambulância e uma carreta foi registrada na manhã dessa terça-feira. O caso aconteceu na BR-116 em Teoflotone. Sobre isso, o Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com a Polícia Rodoviária Federal e contam detalhes pra gente aqui, né? Onde é que vocês estão, hein, Fantoni? Nós estamos no posto da Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone, Delegacia 411, que registrou na manhã dessa terça-feira um acidente, uma colisão entre dois veículos. Um veículo de carga e uma ambulância. Eu vou conversar com a Elismar. Elismar, qual a gravidade desse acidente? Esse acidente ocorreu aqui na BR-116, no quilombo 220, ali próximo a Caturgi. Mas desse acidente foi uma colisão, sentidos opostos, envolvendo um veículo de carga e uma ambulância. Só que essa ambulância é um veículo novo, que estava sentido salvador, não estava transportando paciente. E dessa colisão houve apenas danos materiais. Alguma recomendação pra evitar esse tipo de acidente, Elismar? Esse tipo de acidente, essa colisão, sentidos opostos, ela geralmente ocorre porque um dos condutores invade a contramão de direção por algum motivo. Ou que seja, pra ultrapassar, ou às vezes por imprudência mesmo, né? Ele acaba invadindo a contramão de direção e não percebe o veículo estar trafegando. Sentido contrário, acaba ocasionando esse tipo de colisão. Agradecer, Elismar, pelas informações. Mônico Almedes, então estão aí os dados a respeito desse acidente na BR-116. O fluxo de veículos está realmente aumentado. Só pra você ter uma ideia, passa em média aqui na BR-116 em torno de 7 mil veículos por dia. No final de ano, Natal, Réveillon, Carnaval, esse índice pode até dobrar. Então, o que se pede é que os motoristas respeitem a legislação de trânsito, tenham respeito consigo mesmo e também tenham responsabilidade com os demais usuários da via. Com as imagens de Victor Quifo, Antônio Penso para o Balanço Geral.